Vida de pai é uma vida bela. No passado, os nossos pais assumiram sempre uma função histórica de comandante da família. Eram chefes confiantes, por vezes austeros e autoritários, mas eram eles os principais garantes do sustento familiar. E, como tal, cabia à mulher as tarefas educativas da prova. Mas o tempo mudou a imagem e o significado da missão dos pais. A entrada da mulher no mundo do trabalho teve um impacto atómico nas famílias. As mães deixaram de estar disponíveis a tempo inteiro e os pais tiveram de começar a assumir responsabilidades que até então não eram encaradas como suas. Hoje, a sociedade exige muito de um pai. Os filhos exigem mais, as mulheres também. Mas são os próprios homens que reivindicam para si mesmos uma maior igualdade na participação na vida dos filhos. Pais como o Jaime, que a 19 de março de 2013 foi pai da pequena Lara. Estou muito nervoso. É uma emoção muito grande. É uma mistura de muitos sentimentos. E pronto, se eu quero estar ali à beira dela, estou mesmo muito feliz. O Jaime não será certamente um pai igual ao que foi o avô ou até mesmo o bisavô. E não está sozinho. O Vítor, o Paulo e o Carlos vão pelo mesmo caminho. Faço tudo aquilo que posso. Não sou grande cozinheiro, mas tento fazer aquilo que sou capaz. Passo a ferro, limpo, aspiro, limpo o pó. Quando se é pai, eu acho que ninguém está preparado. É uma coisa que se vai preparando e que vai acontecendo ao longo dos anos. Mas é isso. Vai-se sendo, pai. Vai-se melhorando. Tentando melhorar. Carlos, é preciso coragem para ir ao terceiro? Não, não. É normal. Isto é as birras normais do dia a dia, mas nada especial. Hoje, o P de pai significa muita coisa. Temos o pai casaco, o pai avião, o pai cabide, o pai travão, o pai grua e o pai trator, o pai sofá, o pai motor, o pai esconderijo, o pai colchão, o pai boia e o pai esfregão. É assim que Isabel Martins e Bernardo Carvalho descrevem os pais, vistos pela imaginação dos mais pequenitos. Uma imagem cada vez mais autêntica e emotiva, mais carinhosa e inesquecível. Só o ser pai, meu Deus, é mesmo uma coisa muito boa, muito linda, muito todo, não sei. Estou nervoso ainda. A parentalidade passa cada vez mais por aqui, como missão partilhada. E no final, todos ficam mais felizes e a ganhar. A começar pela Lara, que tem um pai mais disponível para poder brincar com ela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto